Através de denúncia anônima, a Polícia Civil de Jatai foi informada de um possível caso de maus tratos a uma cadela. Eu, juntamente com a equipe, fomos ao local e realmente constatamos que a cadela estava presa por uma corrente, só com água acessível. Ela estava muito debilitada, bem magra, sabe? Uma situação realmente muito ruim. O animal foi encontrado acorrentado no quintal desta casa, no setor Santo Antônio, onde vivia sob a tutela de uma mulher de 26 anos. Ela admitiu que o cachorro era dela, ela recentemente disse que morava numa fazenda e trouxe a cadela junto com ela. E a princípio ela disse que teria alimentação, mas a alimentação não estava de acesso ao animal. Ela disse que passava o dia todo fora de casa, trabalhando. E foi isso. A cadela estava naquela situação lá, meio sem justificativa, né? De não ter a ração por perto. Este é o primeiro caso de maus tratos aos animais registrado em Jatai, após a alteração da lei que endurece a pena para quem maltrata cães e gatos. Diante disso, ela foi presa e autuada em flagrante por esse crime e recolhida ao presídio. Já a cadela foi trazida aqui para esta ONG, que resgata animais em situação de abandono e maus tratos na cidade de Jatai. A vidinha dela é outra. Já brinca, já corre. A gente vê que ela ainda tem um pouco de medo. Mas assim, ela já é uma cachorra que tem outro tipo de segurança. Ela já oferece amor, já aceita amor. Então assim, isso pra gente é muito gratificante. A gente tá percebendo essa segurança nela. Ela já ganhou um pouco de peso. A cachorra já passou por uma avaliação no veterinário, mas os resultados dos exames ainda não ficaram prontos. Se for constatado algum problema, será tratado. E depois o animal será colocado para adoção. Quando a gente perceber que ela tá apta, aí a gente divulga a história dela. E a gente faz tipo um contrato. É assinado pela pessoa. E aí a gente faz a vistoria. A gente acompanha. A gente vai vistoriando, vai questionando. A gente liga. Porque não é só simplesmente achar um dono e tchau, muito obrigada. Tem todo um processo de fiscalização. E aí